Fala Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. E no dia de hoje, acompanhando o que a gente teve algumas semanas atrás com o Dorumon, numa série de Digimons que tem a ver com o anticorpo X, eu vou estar falando de mais um Digimon desse tipo aqui no Evolução Correta. E o Digimon de hoje, conhecido como Ryudamon, é um Digimon muito especial também. Mas, diferente do Dorumon, ele não foi assim tão usado na mídia, e a maioria das pessoas sempre dá atenção para o Dorumon e menos atenção para o Ryudamon, sendo que os dois são basicamente a mesma coisa, baseados na mesma coisa, de certas maneiras. Então, no dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Ryudamon, toda a linha evolutiva dele, certo? Vou estar conversando com vocês, dando detalhes. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, pessoal, assim como eu sempre digo, todo Digimon sempre vem de uma Digitama, de um Digiovo, né? Porém, assim, é meio complicado da gente pensar no Ryudamon e de onde ele nasceu, por causa das origens dele, né? Da mesma forma que o Dorumon também é um pouco complicado. Mas já já a gente chega no porquê é complicado. Por enquanto, apenas entendam que, assim como qualquer outro Digimon, o Ryudamon também é um Digimon que vai vir de um ovo. E quando esse ovo chocar, de dentro dele vai sair, como eu sempre digo, na maioria das vezes, um Digimon de nível BB1 ou em treinamento 1, né? E nesse caso aqui, a gente vai ter alguns Digimons não muito conhecidos também. Então, começando por esse que vocês vão ver aí, chamado Fufumon, né? Então, Fufumon, que parece basicamente uma gotinha, uma vírgula, assim, Digimon, com um chifrinho vermelho na testa. É bem bonitinho, pessoal. Ele basicamente é um Digimon com um corpinho de minhoca, com um corpinho de lesma. Vamos colocar dessa forma. Então, vamos começar falando de aparência, como eu disse. É uma minhoquinha amarela, meio cor de pele, com um chifrezinho vermelho, um rostinho bem bonitinho. E sobre o nome dele, Fufu, né? Do Fufumon, na maioria das vezes, é visto como uma onomatopeia para risada, né? Certos Digimons ou qualquer outra pessoa que for meio sarcástico, que for dar uma risada meio sarcástica em japonês, eles colocam essa risada como se fosse um Fufufu, né? Então, esse nome dele pode vir disso, mas também do fato de que pode ser baseado em Fuá, que pode significar flutuar, que tem a ver com ele, vocês já vão entender porquê. Então, é dito que ele é um Digimon Slime, né? Por isso que ele tem esse corpinho dessa forma. Então, um corpo bem macio, bem gosmentinho, vamos colocar dessa forma, né? E que na descrição dele é dito que o corpo dele é extremamente leve. Tão leve que desde quando ele nasce, ele sempre fica flutuando. Então, será que ele toca o chão em algum momento da vida dele? Não sei dizer para vocês. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele passe a vida inteira flutuando mesmo. Então, é dito que ele é um Digimon que é bem confiável e que gosta de confiar nas pessoas. Porém, se ele vê que ele está sendo ameaçado de alguma forma, ele vai tentar se proteger, né? E daí você pensa assim, pô, ele tem esse chifre vermelho na testa dele. Então, lembrem-se que ele é um Digimon Slime. Graças a isso, é dito aqui na descrição dele, que esse chifre vermelho dele também é macio. Ou seja, esse chifre na cabeça dele serve apenas para amedrontar seus oponentes. Mesmo se ele correr na direção dos oponentes e tentar assustar eles com o chifre, vai ser só isso que ele vai conseguir fazer. Porque esse chifre dele não vai machucar ninguém. Ele bate e vai bater como se fosse um travesseiro, assim, é macio, né? Apesar disso, se ele tiver que batalhar mesmo, ele consegue usar um ataque da boca dele que se chamam pequenos espinhos de ferro. Ele gospe como se fossem umas agulhinhas da boca dele na direção do oponente. Se a gente estiver falando de Digimons, na maioria das vezes, algumas agulhinhas de ferro não fazem nada. Porém, eu não gostaria de ser atingido por agulhas de ferro. Então, eu acho que, mesmo nesse nível, ele já é um pouquinho mais forte do que outros Digimons desse nível que, na maioria das vezes, apenas usam umas bolhas que não fazem nada, né? Então, nisso, ele já tem vantagem para a sobrevivência. E, bom... Aí, então, finalmente a gente chega no ponto onde ele vai passar por um tempo na vida dele. E, na maioria das vezes, esses Digimons precisam apenas viver um pouquinho, não precisam nem lutar. E ele vai, então, evoluir, né? Evoluindo naturalmente. Ele vai acabar evoluindo para esse Digimons que vocês vão ver aí, chamado Kyokyomon, né? Então, como vocês podem ver, ele já parece mais com uma salamandra, né? Ele já se parece mais com uma cobra, com um lagarto. Diferente do que ele era antes, onde ele era um Digimon slime, né? Agora, ele é um Digimon que se parece mais com essas coisas. Ele tem alguns espinhos, umas orelhas. Ele começa a desenvolver características meio parecidinho com um dragão, né? Faz bem o tipo de Digimon que a gente vai ver nesse Evolução Correta, né? Então, Kyokyomon. Vamos falar da aparência dele primeiro. Amarelo ainda mantendo a mesma cor. Com esse corpo mais alongado. Vocês podem ver que ele tem quatro pares de patas, mesmo não sendo bem desenvolvidas. Duas orelhas bem grandes e alguns chifrezinhos para trás, assim, junto com as orelhas. E dois olhos verdes, sendo que ele tem umas marcas pretas nos olhos, que lembram uma cicatriz, né? Então, dá essa aparência como se ele fosse um Digimon um pouco mais guerreiro, mesmo tendo esse nível, né? Então, Kyokyo, do nome dele, também pode ser um tipo de risada. Muitas vezes, pessoas mais velhas, quando são retratadas em histórias japonesas, dão risadas assim. Porém, também pode significar outra coisa. Também pode ser uma onomatopeia para o som que ele faz quando ele se move e se estica, né? Ou seja, um som colocado para quando ele estiver se esticando, né? Isso tem a ver com a descrição oficial dele. Então, vamos lá. Um Digimon, que não é muito forte, porém, agora, já no nível BB2, em treinamento 2, ele possui uma habilidade muito interessante, onde ele pode estar esticando o seu corpo. Então, ele consegue esticar o seu corpo para frente, como se ele fosse uma mola, assim, vamos colocar dessa forma. É dito que ele consegue se esticar até nove vezes o seu próprio tamanho de comprimento, que é até grandinho, ele não é um Digimon tão pequeno mais agora, né? Porém, é dito que ele só consegue se esticar para frente, em uma linha reta. Graças a isso, é bem fácil para os seus oponentes desviarem dele, né? Assim como o Fufumon, que era a forma anterior a ele, ele também tem o corpo extremamente leve. Graças a isso, ele, na maioria das vezes, na maioria do tempo, ele vai estar flutuando. Porém, diferente do Fufumon, que simplesmente flutuava por aí com o vento, ele agora flutua da forma que ele quer, ele consegue se mover pelo ar, usando o seu corpo, que parece um pouco uma cobra, e as patinhas dele para poder estar indo para onde ele quer, né? Mesmo estar estando flutuando, né? Evoluindo do Fufumon também, que tinha ataque com agulhas de ferro, ele também usa ataques de ferro, onde ele lança espinhos bem grandes de ferro da sua boca na direção dos oponentes. que é interessante, a gente pode ver que tem uma base para esses ataques dele já, desde bebê, eles usam ataques de ferro, né? Com espinhos de ferro, coisas afiadas de ferro. Então, lembrem disso, porque isso daí vai influenciar em todas as formas de evolução dele. Então, Kyokiomon, então, a gente agora já sabe basicamente tudo sobre ele, vai chegar num certo ponto da vida dele, com ele sobrevivendo por aí e tudo mais, ele sendo um Digimon que tem mais chance de sobreviver, até pelo fato de que ele é mais forte do que a maioria dos Digimons desse nível, até pelo próprio ataque dele não ser de bolhas, por exemplo. A gente tem que lembrar também de um ponto muito importante, que é o fato de que toda essa linha evolutiva possui o anticorpo X dentro deles, né? Então, tanto o Fufumon quanto o Kyokiomon já tem o anticorpo X neles. Eles não têm o X no nome porque eles não precisam, porque eles já foram criados, eles já nasceram com o anticorpo X dentro deles, tá bom? O que faz deles um pouco mais fortes também. Então, sobrevivendo, esse Kyokiomon vai passar um tempo da vida dele e ele finalmente vai poder estar evoluindo para o seu nível criança, para o seu nível Rookie, né? Que nesse caso é o pilar do nosso vídeo, é o Digimon Ryudamon, que é esse que vocês vão ver aí agora. E o Ryudamon, pessoal, ele já tem um corpo bem parecidinho com um dragãozinho, meio parecido com um marsupialzinho, né? Vocês estão vendo ele aí. Apesar disso, vamos falar da aparência dele agora, ele tem bem uma armadura samurai por cima do corpo dele, né? E vocês vão perceber alguns detalhes muito importantes nisso. Então, vamos começar pela armadura samurai, uma armadura preta e roxa, que parece ser bem resistente, mas que lembra bem o casco de um tatu, né? Parecido com o que o arma de Lomon é. Ele lembra bastante um tatu também, de certas maneiras. Meio que uma mistura de tatu com dragão, né? E uma parte super importante disso no corpo dele, né? É essa parte que ele tem na cabeça, na região da testa, que é uma parte extremamente importante para esse Digimon, né? O corpo dele tem um pelo, os pelos amarelos, dá para você perceber que ele é coberto por pelos, umas garras brancas parecidas com a do Agumon, né? Então, ele é meio que uma mistura de mamífero com dragão, vamos colocar dessa forma, em aparência, né? Mas lembre-se bastante disso na testa dele, que a gente já vai conversar sobre isso. O nome dele é Ryudamon, né? Ryuu é dragão em japonês, ou se refere a dragão. E o Da do nome é basicamente, se você estivesse falando, ele é, né? Nesse caso, monstro que é um dragão. O nome dele significa isso, monstro que é um dragão. Esse Ryuda, ou sou um dragão, uma coisa assim, é o que significa. Apesar disso, curiosamente, o tipo dele é fera, ele não é ainda um Digimon de tipo dragão, né? Então, sobre ele, pessoal, vamos colocar que tem algumas coisas muito importantes. Coisas, inclusive, semelhantes com o Dorumon. Então, se você não assistiu a evolução correta do Dorumon, recomendo que você assista, ou antes ou depois desse vídeo, tá? Porque os dois são conectados, relacionados. São Digimons que, inclusive, foram criados e apareceram juntos em dois mangás diferentes, né? Então, assim como o Dorumon, o Ryudamon é um Digimon conhecido como Digimons experimentais, Digimons protótipos, né? É dito que esses Digimons foram descobertos antes mesmo de todos os outros Digimons terem sido descobertos. Então, em teoria, tanto o Ryudamon quanto o Dorumon podem ser até mais antigos do que os próprios Digimons Anciente, né? O que é muito curioso. Então, assim, graças a isso, eles têm esses dados dentro do corpo deles. O Ryudamon também. Inclusive, você sabe que ele é um Digimon protótipo porque na testa dele, como eu disse pra vocês antes, ele tem esse cristal vermelho. Esse cristal vermelho, basicamente, revela o Digicore deles pra você. É uma marca especial onde ali dentro daquele símbolo na testa, aquele negócio vermelho na testa, que parece um cristal, ele guarda a data de seres mitológicos, de seres que dão base pra criação desse Digimon. Tá ali. E é por isso que tanto o Ryudamon quanto o Dorumon possuem esse cristal vermelho na testa e muitas das evoluções deles também, né? É muito importante, extremamente importante. Então, é dito que ele é um Digimon que se comporta bem como um samurai, né? Então, ele tem toda aquela coisa de eu sou um guerreiro e eu preciso batalhar contra seres fortes. Eu respeito outros Digimons que são poderosos e vou desafiá-los e respeitá-los em luta. Ele se comporta bem como um samurai se comportaria, mesmo ele sendo um Digimon criança. Isso deve ser um pouco engraçadinho você ver ele se comportando dessa forma. Isso em japonês é chamado de Bushi Katagi. É um tipo de comportamento que gera uma certa personalidade pra samurais. Ele se comporta dessa forma também. Faz sentido até pelo fato dele usar armadura de samurai, né? Ele tem bastante disso dentro dele. É dito que ele tem tudo isso nele, essa personalidade, esse jeito de ser, graças a esse das partes mais profundas do Digicore dele, dessa marca na testa dele. É que é dito que durante experimentos foi descoberto que dentro dele existem data de dragões e generais chineses e japoneses de mitologias antigas, né? De mitologias orientais muito antigas. Isso tá dentro dele. Graças a isso ele tem esse comportamento e ele tem os dados dessas coisas dentro do corpo dele. Generais, samurais, dragões, chineses, coisas do tipo. Tá tudo dentro dele, né? Por isso que a aparência dele gira em torno disso e até a personalidade. É... Então... Aí então a gente chega na parte dos ataques dele. Mais uma vez ele vai ter ataques baseados em metal, né? Então é dito que ele tem um contra-ataque onde ele se defende com a armadura dele assim ficando encolhidinho e devolve o ataque com o contra-ataque. Mas ele tem um outro ataque chamado Ladin que basicamente ele pula no peito do inimigo e gospe da boca dele uma espada feita de ferro, né? Então basicamente ele dá um ataque e ele solta da boca, né? Como se fosse uma bola de fogo só que no caso dele ele gospe uma espada literalmente sai uma espada da boca dele e pega no inimigo, né? Muito interessante, muito diferente. Normalmente espadas são coisas que a gente segura ele não, ele projeta essas espadas dentro dele como se fosse energia ele gospe literalmente uma espada no inimigo, né? É dito que ele ainda possui inclusive um corpo muito leve da mesma forma que as suas formas anteriores e por causa disso ele se move muito bem e consegue pular muito alto então é muito fácil dele chegar no peito dos inimigos ou em cima dos inimigos pra tá guspindo essas espadas neles, né? Então, bom, Hildamon foi a base pro nosso vídeo onde a gente basicamente vai começar todas as evoluções a partir daqui são baseadas nele tá bom, pessoal? Então, muito da vida dele vai se passar até que lutando muito sobrevivendo ele vai finalmente conseguir alcançar seu nível adulto Então, pessoal quando ele sobrevive bastante tempo ele vai finalmente alcançar seu nível adulto que nesse caso é o Ginyumon, né? Então, Ginyumon vamos falar da aparência do nome dele primeiro Então, agora ele tem bem mais um corpo de lagarto lembra bem mais um dragão tem quatro patas ele anda como um quadrupede essas garras dele lembram bastante garras de pássaro tá? Ele tem ainda toda aquela armadura agora tá bem mais desenvolvida e cobre bem mais o corpo dele agora, né? Até a cauda longa dele, assim, tudo mais É... uma armadura bonita ainda lembrando bem umas armaduras de samurais japoneses assim ainda tem o cristal vermelho na testa lembrando que esse cristal vermelho é a marca que prova que ele é um Digimon protótipo um dos Digimons iniciais quer dizer que é um Digicore no estilo mais antigo por isso tá ali na testa dele É... sobre o nome dele pessoal Gin Ryumon Gin é prata Ryumon é dragão então basicamente se traduz pra monstro dragão de prata porque ele tem esse prata no nome é... eu acredito que eu saiba o motivo então vamos falar um pouco da descrição dele então pra começar ele é um Digimon agora do tipo dragão fera né é... antes até agora ele nunca teve o tipo dragão apesar de ter esses dados de dragão dentro do corpo dele né finalmente agora ele se transformou num dragão de verdade né e... o que acontece pessoal é que graças a ele ter toda essa armadura de estilo japones em volta do corpo dele é... essa armadura muito reluzente muito lustrosa e bonita provavelmente brilha com a luz deve demonstrar essa cor prata né fora isso ele também tem essas partes do lado do rosto parte da armadura são partes da cor de prata talvez seja por isso também tá bom é dito que ele luta de uma forma muito interessante porque ele sempre luta usando o corpo todo pra estar batendo e se defendendo e revidando ataques né empurrando os inimigos pra longe usando da armadura o tempo todo apesar dele não usar uma arma pra lutar ele usa a armadura pra lutar que é super legal ainda mesmo em todas as formas dele até agora ele tem o corpo extremamente leve graças a isso agora ele consegue voar extremamente bem ou flutuar extremamente bem pelos céus né basicamente quase como se ele estivesse caminhando no ar né movendo o seu corpo como se fosse um corpo de lagarto pelos céus pelos ares né é... lembrando que ele ainda é um Digimon com anticorpo X no corpo dele o que faz dele ainda mais forte do que Digimons de nível adulto normais por ele ser um Digimon protótipo antigo ele também é muito forte isso faz dele um dos Digimons nível adulto mais fortes que a gente tem por aí né então mais uma vez vamos falar de um ataque dele super importante é um ataque chamado Tekodin né que vem da linha de ataques dos quais a gente falou até agora para as outras formas dele né nesse caso ele gospe da boca dele uma lança de ferro então antes ele guspia uma espada agora ele gospe uma lança de ferro inteira sai da boca dele e voa na direção dos seus oponentes né para estar atacando super legal isso super diferente ele tem esse corpo de lagarto né o que demonstra mais para a gente ainda que ele tem esses dados de dragão aflorados né ficando cada vez mais presentes nas evoluções dele e daí pessoal finalmente ele estando nesse nível adulto batalhando como eu sempre digo não num mundo tão fácil de estar sobrevivendo né ele vai finalmente alcançar o seu nível perfeito que nesse caso é um Digimon chamado Risharilmon né ou Risharilmon como você quiser pronunciar das duas formas fica certo agora ele se parece muito com um dragão né um dragão chinês no caso que combina bem com toda essa linha evolutiva dele então vamos falar da aparência do nome aparência como eu já disse lembra pra caramba um dragão chinês de rosto ele tem partes de armadura que lembram bastante até os bigodes do dragão né ele tem todo esse corpo serpentinoso que é bem um corpo de um dragão chinês mesmo normalmente eles são retratados dessa maneira a armadura dele cobre basicamente o corpo inteiro dele agora 100% né ele tem várias partes douradas pelo corpo em contraste com o vermelho fica muito bonito né ele ainda tem aquele cristalzinho vermelho na testa mostrando que ele é um Digimon protótipo mais uma vez e ele tem duas marcas registradas que são duas esferas que ele carrega em cada uma das duas garras frontais das mãos dele né são muito importantes daqui a pouco a gente fala delas então sobre o nome Rishah Ryumon não ou Rishah Ryumon né basicamente significa monstro dragão voador né Rishah significa voar e o dragão então monstro dragão que voa é o nome dele que faz todo sentido por ser um dragão chinês é assim que funciona então mais uma vez por ele ser um Digimon que tem o corpo extremamente leve ele consegue flutuar livremente nesse nível ele já consegue voar da forma que ele quiser na altura que ele quiser ele vai mesmo parecer um dragão chinês voando pelos céus por entre as nuvens né então é dito então é dito que ele tem essa coisa de dragão e generais japoneses muito presente na data do Digicore protótipo dele e nesse nível ela realmente foi colocada pra fora então ele parece muito com o dragão deus dragão coisa do tipo de mitologias chinesas e japonesas do passado né então umas coisas super importantes sobre ele pra começar né sendo uma fera dragão ele agora quer se comportar não né a personalidade dele é assim ele se comporta de uma forma sagaz e muito calma né então ele mostra bem como se ele fosse um deus então ele para assim e fica semelhante a um dragão chinês meio deus meio divino assim é o jeito como ele se comporta a partir desse nível de evolução né e é dito que essas duas esferas que ele carrega são de gigantesca importância pra ele porque aparentemente dentro de cada uma dessas duas esferas estão contidos as datas de dois outros Digimons dragão né que são chamados aqui de Kingryu e de Kakuryu né então muito interessante pessoal por quê? porque ele está carregando essas datas desses Digimons ali e ele usa né isso daí pra estar lutando se protegendo e tudo mais porém é dito que isso é ridiculamente importante pra ele porque esses dois Digimons os quais deixaram essas datas pra trás na qual ele carrega nessas esferas eram amigos dele né eram muito importantes pra ele então nada pode acontecer com essas esferas aparentemente se essas esferas forem arranhadas só um pouquinho ele fica tão furioso que de Deus ele basicamente se transforma num demônio é horrivelmente irritado que vai usar seus ataques da forma mais cruel pra estar eliminando quem fez isso com seus amigos né nessas esferas então falando sobre as esferas mais um pouco é interessante porque Kingryu pessoal se traduz pra dragão dourado e Kakuryu se traduz pra dragão com chifres né então eu não acho que essas esferas sejam de dados de outras evoluções do Ryu Damon né ou de um Ginryu Mon não eu acho que realmente sejam dados de outros Digimons Dragão né e Kingryu ou seja dragão dourado pode estar se referindo ao Juan Longmon né Juan Longmon é baseado no dragão dourado chinense então talvez o Juan Longmon tendo morrido sendo destruído talvez tenha a ver com a história do Lucemon que a gente sabe que o Lucemon derrotou o Juan Longmon prendeu ele num lugar talvez tenha a ver com isso o fato de ele ter os dados do Juan Longmon em uma dessas duas esferas né ou pode ser até um outro dragão dourado Digimon que a gente ainda não conhece mas se a gente for levar em consideração que o Juan Longmon já é baseado nisso pode ser que uma dessas duas esferas tenha vindo dos dados do Juan Longmon e o outro Kakuryu que seria o dragão com chifres bom a gente tem vários Digimons que são dragões e que tem chifres então pode ser vários dragões diferentes né então aí fica pra sua imaginação qual outro Digimon vocês acham que pode ser essa outra esfera né então assim é interessante porque vários dragões chineses são retratados segurando esferas nas mãos e eles terem dado toda essa história pra elas torna a cultura por trás dele melhor e maior ainda né e agora falando sobre o ataque dele mais uma vez é uma evolução dos ataques de guspir armas que as outras formas já tinham nesse caso em vez dele guspir uma lança né ele não se guspe mais ele se transforma numa arma então todo o corpo de dragão chinês dele se transforma numa gigante katana de ferro no qual ele balança no ar porque ele se controla como katana e corta seus inimigos com esse novo corpo que é basicamente uma katana enorme né esse ataque é chamado de seiryu jin né o que é muito interessante pessoal eu vou trazer esse detalhe aqui pra vocês porque a gente sabe hoje que a gente tem um grupo de digimons chamado legend arms e esse legend arms são digimons que conseguem se transformar em armas e equipamentos e eles podem ser manuseados por outros digimons ou outros seres mestres que eles escolhem pra tá levando essa arma na qual eles se transformam e o Rissiariu Mon ele já consegue se transformar num equipamento da mesma forma que os legend arms conseguem então eu fico imaginando se no futuro o Rissiariu Mon ou toda a linha evolutiva do Rio da Mon vão entrar pra o grupo dos legend arms também né isso daí fica no ar é uma teoria que eu tenho é uma hipótese então vocês imaginem que isso é verdade ou não teorizem como vocês quiserem é uma possibilidade tá bom então daqui em diante a gente vai chegar nos níveis mega dele que são os digimons mais importantes dessa linha evolutiva mais uma vez mundo digital extremamente difícil de sobreviver ele vai ter que sobreviver nele mesmo ele sendo um digimon poderosíssimo pra ele vai ser mais fácil do que pra outros digimons de nível perfeito né até porque provavelmente muitos digimons vão ver sabe tratar ele como se ele fosse um deus coloca dessa forma vão reverenciá-lo né porque ele parece com um talvez seja mais fácil pra ele mas mesmo assim sendo muito difícil batalhando muito vivendo muito ele vai finalmente alcançar seu nível mega então finalmente alcançando seu nível mega que nesse caso vai ser esse daí chamado de ouriumon então pessoal muitas pessoas nem conhecem esse digimon e ele é muito especial ele é um digimon tão especial quanto o dorumon e o alfamon mas como eu sempre disse como eu sempre digo a maioria das pessoas vai pro lado do dorumon conhecem bastante o dorumon normalmente o dorumon é usado pra sabe fazer propaganda e coisas do tipo sendo que o uriudamon e toda a linha evolutiva dele até o uriumon são tão especiais quanto ele né eu diria que de certas maneiras eu gosto bem mais da linha evolutiva do rio da mon do que da do dorumon mas as duas são muito legais e o ouriumon é incrível eu gosto muito dele como digimon então primeiro vamos falar da aparência dele do nome dele ele lembra bastante um dragão chinês ainda um dragão chinês gigantesco né corpo dele ainda serpentinoso quatro patas ainda né vocês podem ver que ele tem uma aparência bem misturada de um general de guerra chinês ou japonês com um dragão chinês né meio dinossauro assim meio fortão umas camas bem duras dá pra você perceber corpo dele ainda tem bastante armadura tem ainda aquela armadura no rosto né dourada agora mesmo assim partes da armadura dele agora são pretas com um dourado nas costas ele tem duas asas enormes que são em formato de duas lâminas enormes e ele carrega duas espadas nas mãos poderosíssimas que ele usa pra lutar na ponta da cauda ele tem uma lâmina que ele provavelmente usa pra lutar também né o nome dele Ouryumon se traduz literalmente pra monstro dragão rei né ou dragão rei né ou riu tá então vamos começar do fato de que na descrição dele é dito que ele é um dragão digimon imaginário né essa é a descrição que é dada pra ele é chamado de que ele é o digimon que veio dos sonhos de um digicore né imagina que o o coração de um digimon estava sonhando acordado e através desse sonho nasceu a forma do Ouryumon basicamente é assim que ele é descrito né então lembre-se que ele ainda tem na testa dele o digicore protótipo né lembre-se que eu sempre disse que nesse digicore protótipo ele tinha os dados de generais de guerras chinesas e orientais de qualquer tipo e o dado de dragões místicos japoneses e chineses e tudo isso influenciou ele em todas as evoluções mas nessa principalmente é como se esse digicore tivesse colocado tudo pra fora ele tivesse dado o seu máximo pra criar a melhor e maior forma que ele conseguisse e foi o que aconteceu é por isso que o Ouryumon existe então dentre todas as formas dele aquela que tem a personalidade de deus e rei mais presente e poderosa com o respeito maior por qualquer guerreiro que exista esse digimon aqui é um dos mais respeitosos e mais poderosos e de personalidade mais forte né o que é muito interessante agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos dele que são parte extremamente importante dele é dito que primeiro o digicore dele queria criar um guerreiro dragão ele queria criar um guerreiro dragão melhor e mais poderoso mais legal e foi assim que ele deu forma esse digimon né então dentre as armas e equipamentos que ele carrega os três mais importantes são as duas espadas e as asas nas costas cada uma das duas espadas uma delas a da mão esquerda é chamada de Gairiu Sadaijin que se traduz para Armored Dragon Left Great Sword e a da mão direita é chamada de Gairiu Udaijin que se traduz para Armored Dragon Right Great Sword ou seja a espada larga da mão esquerda do grande dragão e espada larga da mão direita do grande dragão é o nome dessas duas espadas que ele usa então ele tem as asas espada nas costas que são chamadas de Gairiu que se traduz para Armored Horse Famous Blades ou as famosas lâminas do cavalo com armadura ou da armadura do cavalo leia como você quiser né e são espadas ridiculamente poderosas por ele ser um Digimon de nível Mega por ele ter o anticorpo X no corpo dele e por ele ser todo esse dragão imaginário guerreiro poderoso criado da imaginação de um Digicore vocês já podem imaginar que como um Digimon de nível Mega com certeza ele é um dos Digimons mais poderosos desse nível com certeza mais poderosos e sagrados né e lendários e tudo mais um Digimon incrível de muitas formas diferentes então pessoal ele tem dois ataques aqui e esses dois ataques são muito importantes né o primeiro deles chamado Ei Seiryu Jin eu acho que é isso tá Ei Seiryu Jin é basicamente é onde ele junta essas espadas na frente dele né e ele atira com essas duas espadas ou ele joga essas duas espadas na direção do inimigo né com toda a força que ele tem né esse é um dos ataques interessante por quê porque lembrem-se o Rissi Arilmon como eu disse podia se transformar numa katana semelhante ao que o Legend of Arms faz já nesse nível ele já não pode mais ele não se transforma ele usa as espadas pra lutar mesmo então talvez se alguém fosse fazer parte do Legend of Arms seria apenas o Rissi Arilmon né e daí o segundo ataque dele que é muito interessante é um ataque que é dito chamar O'Gai né esse O'Gai faz o quê ele basicamente vai na direção do inimigo se movendo como se fosse o movimento de um rio que caminha pela terra cortando tudo pelo caminho enquanto ele vai com toda sua força pra frente seguindo sua rota né é dito que esse ataque O'Gai é um ataque que é semelhante ao ataque especial do Juan Longmon um ataque chamado O'Kai né que é muito interessante porque ele tem um ataque que basicamente é muito semelhante com o ataque do Juan Longmon tão semelhante que é citado na descrição oficial dele né e a gente sabe que na forma perfeita dele como o Risharyumon uma das duas esferas que ele carregava na mão era a esfera que carregava os dados do Dragão Dourado e lembra que a gente fez a comparação com o Juan Longmon que é baseado no Dragão Dourado e agora no nível Mega ele tem um ataque que é basicamente uma versão diferente ou uma versão com base no ataque do Juan Longmon ele tem o O'Gai baseado no O'Kai que é o ataque do Juan Longmon é dito que isso não é confirmado porém se está aqui é porque tem tem grande importância então pode ser que durante a evolução do Risharyumon para O'Riumon os dados daqueles Digimons que estavam naquelas duas esferas tenham influenciado em como essa evolução se parece agora e é por isso que ele tem esse ataque chamado O'Gai vendo os dados do Juan Longmon que agora estão presentes no corpo dele olha que incrível para quem não sabe o Juan Longmon a fusão das quatro feras sagradas um dos Digimons mais poderosos que existem também é baseado num dragão chinês mitológico o maior de todos os dragões chineses o O'Riumon ter os dados do Juan Longmon no corpo dele torna ele ainda mais poderoso e ainda mais especial tá pessoal então basicamente isso é tudo sobre o O'Riumon e essa linha evolutiva acabaria aqui se não fosse o fato de que o O'Riumon consegue se fundir com outro Digimon para alcançar um nível ainda maior porém essa fusão é uma fusão um tanto especial então vamos falar um pouco sobre ela então pessoal essa imagem que vocês vão ver aí agora é basicamente a parte o papel o qual o O'Riumon faz cumpre nessa fusão a qual ele participa essa é uma espada uma espada chamada de Ultimate Battle Blade O'Riumon ou a espada de batalha suprema O'Riumon o nome O'Riumon obviamente vem de O'Riumon é muito interessante que o O'Riumon consegue se transformar nessa arma agora quando ele vai se fundir para essa fusão ele finalmente consegue fazer isso é dito que ele precisa de certa ajuda Alpha Mon que é o outro lado dessa fusão cria um círculo mágico com suas mãos e através desse círculo mágico O'Riumon se transforma nessa espada e quando o Alpha Mon segura essa espada nas mãos é uma espada que parece bem um machado então o Alpha Mon se transforma no Alpha Mon O'Riumon então basicamente o Alpha Mon O'Riumon é a forma suprema dessa fusão ele vai aparecer aí para vocês e o que acontece é que o O'Riumon vem direto de O'Riumon e a maioria das pessoas nem sabia disso antes do O'Riumon começar a ser bem mais usado hoje em dia nos jogos ele é tão importante nessa fusão que em toda descrição oficial do Alpha Mon O'Riumon a maioria é sobre o O'Riumon é dito aqui pessoal que a O'Riumon é uma das espadas e armas mais poderosas que existem no mundo digital vocês podem ver que ela é formada das asas poderosas lâminas que tinham nas costas do O'Riumon o que acontece é que é dito que quando o Alpha Mon O'Riumon usa essa espada para lutar basicamente ele está usando todo o poder contido dentro do corpo de um Digimon de nível supremo de nível mega e que é muito difícil para um Digimon conseguir usar essa arma não é qualquer um que consegue e que também não é qualquer Digimon que vai aguentar um ataque sendo aplicado usando ela né sendo ela tão poderosa como é é uma espada sagradíssima poderosíssima que faz com que um dos Digimon mais poderosos fique ainda mais poderoso se eu tivesse que comparar eu compararia com o Imperial Dramon modo Paladino né se você sabe como o Imperial Dramon modo Paladino surge né basicamente é o Imperial Dramon modo Guerreiro que segura a Omega Blade formada do corpo do Omega Mon né é quase a mesma coisa nesse caso o Alpha Mon segura a O'Riumon formada do corpo do O'Riumon a diferença é que o Omega Mon é super conhecido o O'Riumon já não é tanto né então eu espero que com esse vídeo e através dos jogos mais recentes de Digimon mais pessoas tenham conhecimento sobre o O'Riumon e vejam o quão importante ele é até mesmo para essa fusão suprema aqui né e que toda todo o momento que você vê o Alpha Mon ou o Ryuken segurando aquele machado enorme espada enorme para estar lutando ele está segurando toda a força do O'Riumon em sua mão basicamente é o O'Riumon transformado naquela espada né ele ainda tem consciência tá pessoal os Digimons transformados em espada na maioria das vezes tem consciência é ele que está ali ainda tá bom o que ainda fortalece mais ainda minha teoria de que o Rissiariumon e o O'Riumon talvez pertençam ao grupo do Legend of Arms também tá bom pessoal então sobre essa linha evolutiva maravilhosa é isso galera então esse vídeo fica por aqui né espero que vocês tenham gostado sobre o Ryuken da mão pessoal se você quiser saber mais sobre ele ele aparece ultimamente nos jogos mais recentes porém a primeira vez que ele apareceu foi em dois mangás um deles chamado Digimon Chronicle né e o outro chamado Digimon The Cyber né onde nesses dois mangás o Ryudamon era um Digimon de um dos dois protagonistas um dos dois Digi escolhidos né sendo que o outro Digimon do outro protagonista era o Dorumon então o Dorumon e o Ryudamon se conhecem de longa data né apenas que um dos dois fez mais sucesso um dos dois foi mais utilizado então a maioria das pessoas está mais conectada com o Dorumon mas eu sinceramente gosto mais do Ryudamon entre os dois não que eu não goste do Dorumon mas eu acho que o Ryudamon é muito mais legal muito mais bonito como o Digimon tá então pessoal espero que vocês tenham gostado do Ryudamon e de toda a linha evolutiva dele vou pedir que se possível vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Ryudamon e de cada uma das evoluções dele de tudo ataques movimentos descrição se vocês tem mais curiosidades se vocês tem dúvidas deixa tudo aí nos comentários eu vou estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido valeu Digi Escolhidos então vou pedir mais uma vez se possível que vocês deixem um like aí que vocês se inscrevam no canal para mais sobre Digimon que vocês compartilhem esse vídeo e que se possível vocês cliquem no sininho para estarem se ajudando a receber notificações valeu então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui deixa um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês e aguardo vocês para os próximos vídeos de Escolhidos fui tchau 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 tchau